Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Marcos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje tá eu e o Paulo aqui. Dá um alô aí, Paulo. E aí galera, ó, eu tô invadindo aqui o canal do Marcos, que beleza, hein? É, e eu tô invadindo o canal do Paulo, né? Porque esse vídeo aqui vai tá nos dois canais. Bom galera, por que que vai tá nos dois canais? Porque a gente, né, eu e o Paulo fez aí uma parceria pra dar mais um presente pra vocês aí, né? São duas case, o sorteio de duas case de Counter-Strike GO Global Offensive. E também, né, em comemoração ao centésimo vídeo do Paulo, né? É isso aí, Paulo? É isso aí, galera. Ó, chegamos ao centésimo vídeo, pra quem não acreditou que chegaríamos, né? E agora o esquema é esse, né? Esses poucos vão poder ganhar de premiação essas duas case aí do Counter-Strike. É isso aí, galera. Então, né, parabéns aí ao Paulo, que chegou aí no vídeo número 100, né? Que só a gente sabe que dá um trabalho lascado aí, né? E galera, é o seguinte, pra você participar desse sorteio, né, caso você tenha interesse, siga as regras que estão aí na descrição do vídeo, beleza? E galera, o sorteio vai ser realizado no dia primeiro, né? Dia primeiro, né, Paulão? Isso, dia primeiro. Dia primeiro de março agora. Isso, galera. Que dá aí numa sexta-feira e provavelmente a gente vai fazer numa live stream. Provavelmente, né? A gente vai fazer aí numa live stream, que com certeza será aqui no meu canal. Beleza? Então é isso, galera. Siga as regras aí, é bem rápido, você já vai estar participando, não custa nada. Quem sabe você já sai aí jogando CSGO aí. Tranquilo? Serão dois ganhadores. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e parabéns ao Paulão aí. Valeu todo mundo aí, galera. Um abraço.